Música 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 Sei muito bem quem vai correr, mas sei Também muito bem quem vai ficar Quem veio pra fortalecer Aqueles que não vieram alto lá Música Música Lá em Ponte Lima Então hoje é trabalhado Na câmera Música Música Fala senhor Alcantar, como foi ontem? Foi um concerto Muito bom Já podemos fazer um concerto no Alfa Pendular hoje Alfa Pendular Concert Música Música São muito poucos quando estão pelos dedos das mãos aqueles que vivem do rap em Portugal E acho que é uma coisa que vai continuar a ser A funcionar dessa maneira Os rappers portugueses fazem Fazem rap para se libertar Para dizer o que querem dizer e não para Acho eu, tirando alguns Para vender, para tocarem as rádios Mas se calhar em vez de Em vez de venderem discos Fazem um concerto e metem os discos a 5€ na banca Olha, querem Ou... Compram rimas 50 centimos e isto vai nos ajudar a fazer o layout e tudo mais E isso parece-me um movimento interessante, um movimento urbano que se está a expandir Realmente o disco inteiro foi a 6 mãos O Alfa Yacht também Meteu o dedo nas letras De dizer assim Olha, aqui no bumbo Tal, tal, tal Faça tal coisa Vinicius, faz aqui É melhor Exato Os beats tem beats do Mundo Segundo Somente dele Beats somente do Nelson E beats mesmo feitos por todos De ouvir um senpo E falar, olha esse senpo aqui No meu caso eu não sou beat maker Eu mostrava uma coisa que eu achava que poderia E assim Quando eu apresentava uma coisa Aquela coisa apresentada Formatada pelos três Era uma outra Aquilo que eu propus nunca saiu como imaginei Dava logo origem a outras imagens? O disco todo foi assim É incrível Mesmo cada um isoladamente Apresentando Saiu outra coisa Projeto BPM Esta chama-se não temos gemero E não temos mesmo Senhor Alfaillade Vinicius Terra Mundo Segundo E vai sim Para que o Portugal misturados Vem que vem Sem receio nem sem receio Sei que por um seio Alguns são capazes Incapazes De se ingrar no meio Segura o que fazes Essas frases que tu fazes São de modas como fazes São de modas como fazes Com desfares Não te fazes Não te fazes Não há paz Este microfone é meu As casmurro mas vozes do burro Não chegam ao céu Levanta o véu Lá se foi a capa Veste a sacudir os ombros Deve ser da caspa Aspa Daqui com essa língua Aspa Basta Ignorância basta Aqui não a lastra Castra A estupidez da massa entusiasta Com tantos filmes e atores Vais da cineasta Queria que a castra Nefasta Aqui aqui basta Boa pasca Tu não sabes o que a casa gasta Não Eu tiro as pedras Se tens trilhados de vidro Pois essas pedras Poderam ter do porcento Não temos medo Que venham Que venham Que venham Que venham todos Vinicius Isto é o fim do começo, pra você que tem um preço Que perdeu o endereço no tropeço do adereço E finge que reza o terço, vira duas vezes O contrário que te ensinaram desde o mesmo Só complica quem trabalha Conspira por migalha Vê o sucesso e se atrapalha Vê o sucesso e se atrapalha Que isso, minha criança? Para de chorar pelo que não alcança Fica vendendo falsa esperança Só que nossa luz é muito mais do que vingança Avança, porque a verdade é o segredo Que bate de frente contra todo medo O teu conceito vive sob efeito Tudo é feito alheio, mas não aceito O anseio do receio que vem Não temos medo Não temos medo Não temos medo Não temos medo Vê o sucesso e se atrapalha Vê o sucesso e se atrapalha Não temos medo 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 dessa política injusta Não temos medo de fronteiras Não temos medo Não temos medo Não temos medo Não temos medo O que te proporciona Você está em contato com outras etnias Não somente a questão de lusofonia em si Mas com outras etnias Com outros povos Estamos em Lisboa, Portugal Irmão de LSS Tão igual Não leva a mal Falamos a mesma língua Fica tudo tão especial Nasci em Moçambique Agora vivo em Portugal Carreto as culturas Áfro e Ocidental É muita mestiçagem Começou numa viagem Onde uma caravela Um dia encostou a homagem Iniciou a viagem Língua lusa na bagagem Zucatuga, Mongole Sempre na mesma linhagem Progresso e processo Que atravessa E excesso Não esqueço Que eu sou de onde vim Não tropeço Progresso e processo Que atravessa E excesso Não esqueço Que a lusofonia Fez de mil sucessos Vê o sucesso Vê o sucesso Lá no Timor-Leste Eu mesmo em Macau No particular Partindo pro geral Língua que fez tudo Fica tão igual Firmou o balão E se calhar falamos Muito bem inglês Mas pra mim Não é a mesma coisa Porque o hip-hop Também vive do improviso E do freestyle E eu penso primeiro Em português Então pra mim É muito mais fácil Escrever em português E fazer freestyles Vem com mais linhas Vem Vem com mais linhas Esquece indumentária Rimas que eu tanto na boca Abro em casa mortuária MCs quando pego No microfone Mano Rimas quando rimo Sabes Como é que eu pano Tiras momentâneas São balas fotíferas Eva a rimar Sabes Como é que são ceníferas Mas eu não cenifo nada Eu não curto branca Eu sou aquela Quando está na barraca Arranca Fica MCs da trouxa Fica MCs do prato Rap quando eu fiz No freestyle Sem ido anonimato Eles não entendem Nem querem comprar Mas eu continuo a rimar Porque eu estou-me a cagar E eu estou De baixo de uma ponte Em cima de uma fonte Rodopec no microfone Dizem que eu sou bisonte E ela é muito egocêntrica No mic a rimar Dizem MC-cêntrica Talvez Mas eu não quero saber Se vocês Querem fazer julgamento No meu rap português Eu não sou juíza Nem sou ajuizada Sou rapper no momento E sou rapper muito pesada Eva a repetir Eva A gente fazia rodas De freestyle Gozar uns com os outros Depois Existem vários tipos De freestyle Por exemplo No meio dos angolanos O freestyle De gozar Era o mais popular O de batalha Tu és assim És assada Tua mãe Parece isto e aquilo E tu és tão gorda Que não andas rebolas E por aí adiante Mas por exemplo Se calhar Em outros meios O freestyle Por exemplo De conhecimento Era Era mais feito Ou o freestyle Sobre a sociedade Sobre questões Mais sociais Políticas Para além No freestyle Nunca foi Mesmo nos Estados Unidos E por aí adiante Nunca foi Nunca foram temáticas Muito usadas Não é? Sim Fast, 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 Fast Fast Tracker 2 Primeira plataforma Que eu usei Milhares de produções Ao certo Quantas eu nem sei Nasceu então O Velho Express Do Submundo Gravado numa noite Indireto No Velho Segundo Microfone Quando paguado E o Jeguzo está no prato Não era uma altura Palhas Que nos tinha emprestado E tudo era recitado Num gravador de cassetes Se a agulha saltasse Repetia-se de novo Os raps Vice-versa Nada era montado Peça à peça Tinha de arranjar A maneira de editar Provistas Bem depressa Tornou-se possível Quatro anos mais tarde Comprei o Multipistas Num sinistro e médio Traba em 2000 Um EPC Uma capa já em condições Mais qualidade Possibilidade Ecolizações E processamento de efeitos Mas tudo isso Para mim Era um novo conceito Entusiasmo crescia O primeiro assalto E o alus do dia Informação Mónico E rocaforto Reflexologia Em 2003 Dilema saía Maduro Como o vinho da terra Que nos influencia Cinco mil e tal Noites de fumo Em resumo Das vezes mais Em batidas Que justificam o meu turno Sanctuário e sacrifício Alimentando o vício O meu vinho de identidade Nesta arte é vitalício Já vejo um raio de luz M.B.C. Mundo O sol acorda cedo Amanhã novo single M.B.C. está na rua Já vejo um raio de luz Grátia Não perca a antena 3 No meu mundo Yeah 1, 2, 3, 4 Já vejo um raio de luz Já vejo O sol acorda cedo E a cidade conduz No meu mundo Faça um barulho M.B.C. M.B.C. Pachão Teres uma identidade É bom Mas eu também gosto De surpreender Não estejas à espera Carregar no play E já sabes Que vais ouvir uma guitarra Porteza Mas a perceber Por isso Eu se me apetecer Sample Mas não vou fazer isso Porque faz parte Da minha identidade Em termos de beats Não Eu gosto de dizer Que o meu estilo É não ter estilo Sim senhor Juventude é mentalidade É só para quem está Sentimento relativo Negativo Privado Situado No mundo fechado Em castidade Graduado Sem medalhas Com batalhas mentais Falhas focais E Sam Porque é que tu nunca sais Prisão domiciliária Mas apenas temporária Porque eu saio de precária Para ver o que se passa Faça o que eu fizer Odissiedade Mudar de graça É o destino que se abraça Numa vida que fracassa Se a vida é um jogo Ou só com fair play Vivo-se em cozinheira O fitéu é take away Não há reuniões Nem horários Em refeições Nem discussões De família Em frente a televisões Na rua a poção É fumar e perem Visão, diversão Com pais a despecerem Guados querem alvos Mas erro na pontaria Dizerem que é companhia Na terra da chibaria Fitalidade juvenil Mas sem estilo Mantenho em sigilo Elixir alfavio Só quero estar informado Com vontade de saber mais Criticado Por não ser criticado Pelos reais Vivo-te mostrem a coragem Faço um futuro A vossa imagem Porque quem censura Faz homenagem Como o que é Quando o que é Como o que é O primeiro vídeo de rap Que eu vi Foi Public Enemy Foi o primeiro contacto que eu tive Foi logo a primeira banda Que assim forte Que eu conheci O primeiro vídeo que eu vi Foi o Can't Trust It E definitivamente aquilo Marcou-me para o resto da minha vida Até aos dias de hoje E esse foi o primeiro contacto que eu tive Com o MC Com a produção A partir dali Decidi que a minha carreira De V-Boy Afinal se ia converter Numa carreira de MC E de produtor E comecei a tentar fazer as primeiras brincadeiras Escrever as primeiras letras E eu já tinha uma certa empatia com os versos O meu pai e a minha mãe cantavam um fado em casa E quando íamos fazer viagens Eles faziam o fado à desgarrada Que é quase como as batalhas de MCs no tempo E eu já tinha uma certa relação Digamos assim com o meu escrito Vai Vinícius Versos que atravessam o Atlântico Intuados em cântico Sentimentos à frente de um peito romântico Ontem navegavam caravelas sob o ar Hoje flutuam aviões pesados sobre o mar Passaram séculos pessoas e credos Sentimentos injustos Ou mesmo incrédulos Ações convertidas ao incerto Porque sempre é diante do princípio é o verbo Flores, guerras, pensamento não encerra Arte é semente que germina sobre a terra Terras distantes, pessoas distantes Todas unidas da brasileira dessa estante Provadores, repetistas, partideiros, pensadores Palavra recitada por amores, dissabores Europeus, asiáticos, africanos, sul-americanos Uma língua incomum que uniu ser os humanos A vida que eu queria ter E da hora da verdade foi em Júpiter Porque aqui eu posso ser quem eu bem quiser E ainda posso ser humano se der Ter, dar e receber Uh, uh, uh Se eu ouvi dizer que havia gente de Neutrafia Lá que a nossa cria se havia de acreditar Não via Mas era aquilo que a ciência dizia Gente de outra parte Gente de Vênus e Marte Mas eu, como nunca vi Eu decidia amar Mulher marciana porque dizem que és smart Não há homem nesta terra que não pensa em conquistar E os homens que não pensam estão em menos tão à parte Tu és ver-te na esperança Se carregas meia lua e te esperas lua cheia Para dar a luz ao sol e tu pegas no local Vamos dar as boas-vindas ao mudança que chegou Encontrar as primaveras até quando A lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua A lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Tudo há desculpas até para um pedágio Eu acho que adormeci e acordei uns o lógico Não é lógico como quem busca a fama Carro, tropo de cama Em casa nem cama, cama Mas tu tens da mistura Com procuros raça pura Procurantes ser pura Pura, estou fora, não percebo isso E quem nunca está de fora dá o primeiro risco E muitos caírem na rede No início era febre Agora o Okimede é tão pédia Reza para Deus Não pagamos a dízima Somos a Deus Adeus Despeço um dos meus Imigrantes Somos novos judeus Cantigantes E há reis no proxão Mas acaba a doutrina Quando tiram os velos Onde o meu sempre tem seu Olha e se penenceu Ao princípio pensei Se eu lançar o meu seu GQ Tenho a vida disposta Vou convencê-lo Mais vale ser alguém Que ninguém gosta do que não seu Decorei todo o bicho E cansaou eu na chimarrão Depois quiseram o bicho Quando fui patrão do chimarrão Pus uns quantos no chão Porque eram feitos de porcelana Conhe um defeitos Por ter mil ideias por semana Com o som dá na rádio Não uso grana Eu uso gana Eu pus musicana Com a luzitana Porque é que se alguém brilha Tem progresso Sabotas E pois cola está o CS E as lamusa botas Que as é um produza Te traduzes rique Se inspira-te Inspira-te menos A bique Reduz a clique Introduz alguém Que não te crucifique A cusa vem para a fusão Da língua lusa em Moçambique A lusofonia Nasce um novo dia Os povos acordaram Na mesma sintonia Língua Sonho Rap Rua O ritmo saiu De uma cabeça Como a tua A lusofonia Nasce um novo dia Os povos acordaram Na mesma sintonia Língua Sonho Rap Rua O ritmo saiu De uma cabeça Como a tua A liga Plante no canto Semântico Sente o trânsito Do Atlântico É mais um prático Traz Atlântico E quando O coração transplante Vesta folha em branco Forma um antivéres Forjados Encontrando no entanto Tomamos homens e criamos guerreiros Somos homens de palavra Na jornada pioneiros Eu vim do Rio Douro até o Rio de Janeiro E no fim do Galeão até Francisco Sá Carneiro Via lusofonia nesta arte que me guia Não derrubei a barreira A fronteira não existia Minha bandeira é musical Nossa língua universal Maior arma é a vocal Infinito manancial Terro estado mental Torrencial Gramatical Somos construtores do ponto Sente o Brasil e Portugal Sente o gelo que derrepe Nesta terra é do rap E cortamos as distâncias Tal e qual a internet Senhor Alphaiate Senhor Alphaiate Nosso maestro desta noite Senhor Alphaiate É quem é ele de Jamal Assessa Fala com as mãos O parceiro fala com as mãos Soleste as palmas Vamos lá acompanhar A lusofonia nas Um novo dia Os povos acordaram na mesma Sintonia Língua Sonho Rap Rua O ritmo saiu de uma cabeça Como a tua A lusofonia nas Um novo dia Os povos acordaram na mesma Sintonia Língua Sonho Rap Rua O ritmo saiu de uma cabeça Como a tua Como a tua Yeah Peace Meu mano Vinícius É a primeira vez Que nós sete estamos no palco Foi só crescendo o número Exato Anaposando Brasil Portugal misturados Missão cumprida Lisboa Mundo Nossa próxima paragem Onde será? Fala a tua Próxima paragem em Braga Vamos estar lá para partir a casa Vai tudo abaixo Projeto BPM Dilema Brasil e Portugal misturados Quem não for já sabe Vai perder o melhor concerto da vida E é isso A paração do lado Alto lá Não temos medo E que venham todos A melhor maneira de completar a casa dos trinta é aqui A melhor maneira de completar a casa dos trinta é aqui Obrigado por tudo Desde o primeiro momento Obrigado por tudo Por estarem aqui sempre Obrigado por isto Nada é igual E obrigado por tudo Por hoje E para sempre NBC Sim senhor